13 estados do Brasil, essa operação teve dois mandados de prisão lá na cidade mineira, vários mandados de busca e apreensão, você sabe o que é isso aqui? Balinha de fim de papai. Daqui a pouco, aliás, a gente vai entrar nesse assunto agora, a operação insônia, que teve como objetivo reprimir tráfico interestadual de drogas. Durante as investigações, a polícia identificou um grupo criminoso que enviou 500 encomendas postais, mandava pelos correios, pedia pelo zap, chegava pelo correio, era. Olha aí, as postagens que continham comprimidos êxtase. Deixa eu trazer, tá, essa informação dessa operação com Flavinho Fernandes. Vários estados do Brasil, três estados, Flavinho Fernandes, cadê Flavio com essa operação? Balinha pra fim de papai, viu Flavinho? Cadê Flavinho? O Federal estão em campo, é um trabalho que através da Delegacia de Campina Grande, a Delegacia da Polícia Federal de Campina Grande, está cumprindo 48 mandados de busca e apreensão em 13 estados do país, além de dois mandados de prisão preventiva e o mandado de prisão temporária. Esses mandados estão sendo cumpridos nos estados da Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Supernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rondônia. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça, pela vara de entorpecentes de Campina Grande, após manifestação favorável do Ministério Público. A polícia está justamente com a operação Insônia, com o objetivo de desartipular uma quadrilha responsável pelo tráfico interestadual de drogas. Como eu disse no início, aquela droga da elite, que é o famoso êxtase ou bala, como é muito conhecido também. A polícia está com cerca de cinco meses desse trabalho de investigação, que identificou esse grupo criminoso, que já remeteu mais de 500 encomendas postais contendo a droga. Eles utilizavam uma empresa de fachada no ramo do e-comércio, que é o comércio via internet, e dentro dessas embalagens contendo bijuterias, pequenas peças, eles colocavam a droga. As investigações apontaram que esse tráfico acontecia por meio da comercialização de joias, como eu disse, pequenas embalagens, e através de aplicativos de venda, eles anunciavam os produtos de fachada. Na verdade, não tinha produto dentro da caixa, e até podia ter para despistar o trabalho, mas na verdade, o alvo mesmo, o objetivo era fazer esse tráfico do êxtase para vários estados aqui do país. Para mascarar a atividade ilícita, eles utilizavam a prática de uma loja na internet, uma loja virtual, e estariam mandando essas encomendas para esses estados, utilizando esse artifício. Os investigados devem responder pelo tráfico interestadual de drogas, é um crime previsto aqui no nosso Código Penal, e também a associação para o tráfico de drogas, cujas penas máximas somadas ultrapassam uns 20 anos de reclusão. Eita, essa operação em três estados, tá? Onde o mandado de investigação, de busca, de apreensão, até mesmo de prisão, partiu daqui de Campina Grande. Partiu daqui de Campina Grande. Como é que funcionava? Alguns traficantes daqui entravam em contato com as figuras, você manda as balas. Mais de 500 envios foi rastreado, há vários tempos. Uma operação dessa, quando vem a acontecer, é porque a rapadura já foi toda... Ou seja, o cerco já foi todo fechado. Eles pegavam as embalagens, camuflavam como se fosse semijóia, como se fossem suplementos alimentares, né? Aqueles potenzinhos que vêm travados, né? Aí mandava, empurrava pelo correio. Empurrava, pedia pelo zap e chegava pelo correio. Aquela balinha, essa daí, a insônia, porque aquela balinha aqui, o fim de papai vai pra balada. É, aqui, ó. Aí eu escolhi a cor. Olha aí, eu nunca vi, graças a Deus, nunca vi uma trepeça dessa na minha vida. Mas olha aqui, ó, a cena aqui, ó. É a... A dança é... Aí fica tudo piscando os olhos, né? É desse jeito aí. O tráfico que é alimentado aqui, daqui a pouco eu falo sobre dependência química, num caso aqui no programa, mas, ó, existe a dependência química, aquele que é, aquele que tá lá consumindo crack, que é o mais prejudicado. Agora, ó, começa por aqui, ó. Fim de papai, isso aqui, que não é barato, não. Não é barato, não. Agora, tira aqui. Daqui a pouco eu falo sobre dependência química aqui, viu? E ainda, ó, tira a imagem aqui, ó. Dois homens... E aí